Voltamos para mais um episódio do nosso Papo Intimista, mas hoje quem faz a abertura sou eu, porque de bourbon eu entendo. Poxa, mas aqui a gente não tá pra falar de molho? Que bourbon é esse? Bourbon, pra quem não sabe, é um tipo de uísque. Mas essa inovação da Decabron é um molho barbecue com um toque, com um perfume, com um aroma de bourbon. A gente continua aqui falando de molhos atomatados, com a base de tomate ou de ketchup. Mas esse tem muita diferença. Esse tem um sabor muito mais elegante, muito mais complexo. Qual foi a piração pra chegar nesse negócio? O bacana dessa receita é que eu me inspirei em duas regiões distintas dos Estados Unidos. Kentucky. Kentucky é o berço do bourbon. A maioria do uísque americano é feito no estado do Kentucky. E o Kentucky também tem um molho barbecue chamado black sauce. Incrível. Que também é uma base distinta dos outros, que às vezes não é nem considerado. Mas é molho inglês. Então esse molho é carregadíssimo de molho inglês. A base dele, junto com o tomate, com um toque de bourbon. Que dá um aroma, dá um toque especial. Posso servir pra gente um pouquinho? Pra gente já começar a falar das sensações organolépticas. Gastei agora aí. A gente tá falando de uma mistura de duas regiões. A gente tá falando do Texas também. A condimentação desse molho é muito parecida com a do Texas. Então é carregado um pouco mais no cominho. De cara, de cara, de cara. A fumaça é diferente. Pegou a fumaça do Texas. Peraí. Isso você não precisa nem me falar qual que é. É a famosa, conhecida como prosops juliflora. Sabe que árvore é essa? Mesquite. E no Brasil, algaroba. Algaroba! No Nordeste Brasileiro, existe em profusão uma das árvores mais utilizadas pra fumaça no Texas. E é por isso que essa inspiração aqui ficou incrível. Lembrando que o Texas é vizinho do México. E é essa a madeira usada pra defumar o chipotle. De cara, ele é menos doce. E aqui você não sente tanto o tomate, né? Essa paulada de molho inglês. E fumaça também um pouco mais leve, mais equilibrada, sem muito retrogosto de fumaça. Molho super equilibrado, super bom. E tem um detalhe. Esse molho eu fiz pensando em carne vermelha. De todos os molhos barbecue que existem por aí, a maioria a gente sempre pensa em porco, frango, em outras coisas. Pra carne vermelha, aquele seu bifinho grelhado, aquela sua picanha grelhada, fica perfeita por conta da presença forte do molho inglês, né? Que é um molho muito legal pra carne. Se a gente parar pra analisar, é quase um steak sauce mesmo. Cara, é isso. Você já ouviu falar do A1? Exatamente. Ah, um. Famosíssimo. Então, esse aqui não é igual, né? Mas você acha que tem uma inspiração aí, não tem não? Claro. Apesar da gente estar aqui no copinho de shot degustando, e ele ter o nome de bourbon, não tem álcool na receita, né? É uma receita que não vai álcool, então as crianças podem consumir, né? De onde vem esse sabor característico que lembra muito o bourbon, que lembra essa coisa do uísque com madeira? De onde vem isso? Nossa linha de produtos, a gente sempre tem um ingrediente brasileiro, inusitado. Nesse caso, a gente usa madeira amburana, que é tradicional no mercado pra se envelhecer cachaça. Então, a gente criou um extrato de madeira amburana que a gente coloca aqui dentro. E aí vem esse negócio do barril de bourbon, do barril de bebida, mas lembrando, não tem álcool. Não tem álcool. E aí, panhoca? Com o que vai bem esse trem aí? Sanduíche de cordeiro defumado. Buraco quente. Picanha grelhada. Costela de chão. Espetinho de estádio. Quibi frito. Linguiça artesanal. Meatball sandwich. Croquete de vó. Polo. Sopa de feijão. Pastel especial de feira com ovo inteiro dentro. Churrasco grego. Assado de tira. Alheira. Empanadas de carne. Lasanha bolonhesa. Carne de panela da vó pó. Gel de cabelo. O caminho do destino. O caminho do dohoo. Não é para vocês. Vamos. A CIDADE NO BRASIL